Vai, vai mesmo, pega aí, calma, é de boa, é de boa, vai, pega aí, ai amiga, essa parte eu não gosto, ai amiga, essa parte eu não gosto, gente, eu acho tão perigoso, eu tô dando arrepiada, olha, ó, tá um cotô, eu acho tão perigoso, ó, ele não vai, ele não vai pra frente, ele vai pra frente, ai, 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 por amor de Deus, amigo, 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 tá muito escuro, peraí, gente, que diabo é, eu me vou, vai encalhar, Tão me manda de graça!